O que é o campeonato brasileiro? E como você avalia a sua participação? A primeira luta até foi considerada a final antecipada contra o Steven. E como você vê tanto essa luta como a sua campanha nessa seletiva? A minha campanha foi muito boa. A primeira luta foi com o Estival Falcão, irmão dos medalhistas olímpicos das Olimpíadas de 2012. Foi a final antecipada, que foi a mesma final do Campeonato Brasileiro do ano passado, em uma luta que eu perdi. E agora eu tive a revanche nessa primeira luta da seletiva. Consegui vencê-lo e por causa dessa vitória ele ficou fora do Campeonato Brasileiro. E como que você avalia também o momento que você está hoje? Você está no Palmeiras desde 2011, atleta militar também do exército desde o ano passado. E já foi spa em Olimpíada esse ano também, teve essa experiência também lá com os atletas olímpicos. Como é que você avalia o momento hoje da sua carreira, Jonathan? Hoje eu me vejo bem no boxe, estou só atleta militar, faz dois anos, sou atleta do Palmeiras treinando lá, para mim é um dos melhores treinadores que tem no Brasil, o Paco Garcia. E para mim eu estou na melhor fase, agora está iniciando um novo ciclo olímpico, já tive duas experiências. Em 2012 eu fui como grupo de apoio em sparring, esse ano eu fui também, ajudei os atletas principais a treinarem nos sparrings, tudo. E agora o ciclo iniciou e para mim eu vejo como uma nova oportunidade para eu continuar e ir na próxima olímpica, não ir como sparring, como o atleta principal. Até ia te perguntar se você já antecipou, então já te perguntando também uma outra questão, é a questão das Olimpíadas aqui. Como que você vê também do boxe ter finalmente conquistado a primeira medalha de ouro, o que você acha que representa no boxe e até para você na carreira, com estímulo? Em geral, essa medalha vai abrir portas. Já vem há um tempo com a medalha do Everton, que foi campeão mundial, depois as medalhas olímpicas de bronze e prata. Agora o boxe mundial está olhando mais para o nosso país, para o Brasil, então com mais essa medalha de ouro, vai só abrir portas para a gente, para quem está chegando agora, como eu e outras pessoas que estão vindo. Música 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 Música